Estamos aqui nesse momento com a maior satisfação de resgatar a educação do município de Casinhas através da reforma da escola na qual iniciamos em 1993 e estamos hoje há 28 anos depois vendo essa beleza para ser entregue à população de Casinhas. Então é um momento muito importante e também a homenagem da família Solon de Mello em homenagem justa da sua família, que eles possam realmente serem contemplados com essa homenagem. Então estamos aqui muito felizes com esse dia.